O esporte fez uma partida hoje que seria a junção de bons pedaços de partida ao longo desse Campeonato Brasileiro da Série A que culminou nessa partida contra a Chapecoense? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Desde a primeira partida que nós fizemos no Campeonato Brasileiro que nós temos tido alguns momentos muito bons. A nossa busca era realmente que a equipe um dia, e que isso persista, conseguisse fazer uma partida equilibrada fazendo os gols que a gente criava, que idealizava, que preparava. E hoje nós tivemos um brinde nesse aspecto, porque o gol do Riccieli, por exemplo, é uma jogada que a gente está trabalhando desde que eu cheguei aqui há dois meses. E eu sempre dizia para eles que um dia nós íamos ter o resultado. Hoje, felizmente, aconteceu, mas a minha exclamação é tomara que persista. Professor, é importante a saída da zona de reabaixamento, diminuir o saldo de gols, que foi para um. Agora, o seu feeling é de manter o Rodney Wallace na lateral esquerda e a importância da entrada do Mancha nesse time. me gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Então, são dois jogadores que a gente vem preparando já há bastante tempo. e a volúpia que o Rodney demonstra no treinamento, a vontade que ele tem, é um cara abstinado, dedicadíssimo, disciplinado. Então, ele supera qualquer dificuldade que ele tenha com a participação efusiva. Então, por esse trabalho ele mereceu ter a participação importante que teve na nossa vitória. E o Rodrigo também é um jogador que, quando eu cheguei, não estava participando, não vinha jogando, não ia na reserva. Mas eu também notei isso nele, uma dedicação, ele me ganhou o trabalho, a abnegação, um negócio espantoso, o Rodrigo. E acho que é uma dobradinha, assim, muito importante, o Rodrigo e o Rodney. Outros jogadores, mas que têm participado, têm muito desse espírito, né? O Serginho, o Gabriel Xavier, o Samuel, né? Todos eles têm muita dedicação, muita disciplina. E quando a gente tem um grupo com jogadores assim, eu tenho certeza que a equipe progride e vai fazer bons jogos. A chegada do Ronaldo para a zaga, não sei se isso causou uma sombra, como se diz no Matheus, e também na questão do Rogério, para Everton Felipe. Você imagina que as opções que chegam despertam para alguns jogadores, para crescer um pouco mais, para não se sentirem ameaçados, digamos assim, por quem está chegando? Pode ser. É uma coisa que eu não afasto a possibilidade. Pode ser que sim, o cara se motiva, né? Quando ele tem a sua presença ameaçada. Mas, cada um com seu estilo, o Everton e o Matheus, são jogadores também muito dedicados e muito disciplinados. O Everton, ele está aprendendo a jogar coletivamente, né? A gente tem dedicado muito tempo a isso, né? Os meus auxiliares, o Luiz Alberto e o Thiago, os dois estão sempre em cima dele, mostrando lances de jogos anteriores, procurando orientá-lo. Ele é muito jovem, tem muito espaço para crescer. E o Matheus, eu acho que era só uma questão de confiança também. Porque trata-se de um jogador de excelente qualidade e com muito recurso técnico.